Música Esta tarde, o cruzamento da rua de São Francisco de Assis com a rua de D. Diniz em Ponto do Sor voltou a ser o cenário de mais uma colisão rodoviária. O alerta chegou minutos depois das 18h e no local, os bombeiros encontraram 3 feridos ligeiros, entre os quais uma menina de 7 anos de idade. É estranho, na verdade, num curto espaço de tempo temos aqui dois acidentes, entre outros muito semelhantes. Num passado um pouco mais distante temos outra ocorrência, o que nos leva a crer que a sinalização vertical pode não ser suficiente. Portanto, há claramente um desrespeito pelo sinal de stop. Poderá haver outras causas associadas que não sabemos, as entidades competentes irão verificar, mas à primeira vista poderá não ser suficiente a sinalização que existe e não haver a prioridade devida, a uma das faixas. Três feridos foram devidamente avaliados, validados por um CODU e se foram considerados feridos ligeiros, inclusive a criança de 7 anos, com um trauma do crânio, um trauma ligeiro, foram transportados para o serviço de urgência básica de condição. O trânsito no local esteve condicionado até às 19h e nas operações de socorro estiveram empenhados três elementos dos bombeiros voluntários de Ponto de Sor, apoiados por seis viaturas e quatro militares da Guarda Nacional Republicana, com duas viaturas.